O que é o desenvolvimento humano? Até a página 262, ok? Então todos com livre mãos, tá? Então vamos falar sobre o desenvolvimento humano, né? Ao longo do desenvolvimento humano, ocorrem muitas mudanças corporais, tá? Não só no desenvolvimento embrionário, quanto também quando o indivíduo nasce, né? Ele vai passar por várias mudanças, né? Formação de vários sistemas do nosso corpo e essas mudanças realmente elas acontecem, tá? Para ocorrer a homeostase, o que é a homeostase? É o equilíbrio do nosso corpo, né? É preciso ocorrer uma integração entre dois sistemas do corpo humano, tá? Principalmente o sistema nervoso com o nosso sistema endócrino. Endócrino é das glândulas endócrinas, tá? Então hoje o objeto de estudo, né? Vamos começar aqui com o capítulo 1, falando sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é responsável pela integração do organismo com o ambiente, ou seja, ele é capaz de perceber estímulos do nosso ambiente e do nosso próprio corpo, interpretar esses estímulos e elaborar respostas para eles, né? E o nosso sistema nervoso, ele é formado por dois grupos de células. Quais são elas? Os neurônios, que são as células mais numerosas do nosso sistema nervoso, são células que vão ser responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, são células que geram esses impulsos nervosos, para que a gente possa ser capaz de conduzir através de uma rede complexa de neurônios que existem distribuídos ao longo de todo o nosso corpo, que são capazes de gerar informações, né? Todos eles vão estar conectados para que essas informações cheguem de forma muito rápida e eficiente para todas as partes do nosso corpo. E temos também as células da glia. Essas células da glia, elas não transmitem informações nervosas, mas elas dão a sustentação, né? Elas dão suporte para os neurônios. Então, são células que protegem, que nutrem e que sustentam os neurônios. Então, elas são fundamentais para a integridade do sistema nervoso. Os neurônios, né, são essas células aqui, ó. São células estreladas, alongadas, que têm três regiões básicas. Temos os dendritos, que são essas pequenas ramificações. Temos a região onde encontra-se o núcleo celular, chamado de corpo celular. E temos essa extensão maior aqui, que é chamada de axônio. Observe que o nosso corpo, ele tem trilhões de neurônios que estão conectados como esse aqui, ó. Aqui eu tenho um neurônio, aqui eu já tenho outro e assim sucessivamente. Então, as informações, elas vão passando, ó, de um neurônio para outro em cadeia de forma muito rápida, em milésimos de segundo, tá? E a propagação, né, do impulso nervoso, ela sempre segue um caminho no neurônio. As informações são captadas por essa região aqui, ó, pequenas ramificações, que são os dendritos. Depois a informação passa para o corpo celular e em seguida chega ao axônio. Quando ela termina de passar aqui do axônio, vai ter um outro neurônio aqui do lado, ó. Mas existe um pequeno espaço, né, morfológico e funcional aqui entre um neurônio e outro. Essa região é chamada de sinapse, tá? É um ponto de contato, entre aspas, porque não há o contato físico, mas assim, uma pequena distância, uma pequena abertura, onde existe uma fenda chamada de fenda sináptica, onde algumas substâncias que são chamadas de neurotransmissores, que são produzidas pelo próprio neurônio, elas são colocadas aqui dentro. Para quê? Para aumentar a velocidade de propagação dos impulsos nervosos. Eu vou dar aqui um exemplo de um neurotransmissor, que é lançado aqui nessa fenda sináptica, que seria a adrenalina. Quando você toma um susto, né, quando você passa por uma situação de estresse, o seu neurônio, ele imediatamente, ele libera a adrenalina de forma muito rápida aqui, ó. E isso faz com que você possa ter uma fuga, né, daquela situação de estresse, por exemplo. Então, aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro, outro e outro, e assim sucessivamente. Aqui no axônio, eu tenho um axônio formado por várias células, tá, gente? Essas células são chamadas de células de Schwann. E essas células do axônio, elas são envolvidas por uma bainha de mielina, que vai envolvê-las, né, essas células aqui do axônio, tá? E essa bainha de mielina, ela tem uma composição lipídica. Os lipídios acabam fazendo isolamento elétrico, porque o impulso nervoso que passa no neurônio, ele passa por diferença de cargas elétricas aqui na membrana do axônio, tá certo? Então, a bainha de mielina, ela aumenta essa velocidade com que o impulso nervoso vai passar no neurônio. Agora, nós temos aqui uma divisão do nosso sistema nervoso, né? O sistema nervoso humano, ele é formado, dividido em sistema nervoso central, dividido em céfalo e medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é dividido em sistema nervoso periférico somático autônomo, e o autônomo, por sua vez, dividido em simpático e parasimpático. Então, a gente vai estudar tudo isso aqui, isso aqui é só para vocês terem uma ideia geral de como é essa divisão do nosso sistema nervoso. Vamos começar com o sistema nervoso central, tá? É representado pela sigla SNC, né? É a região que vai receber os estímulos, os comandos, né? Responsável também por elaborar respostas que vêm do nosso corpo, tá? E ele é dividido em duas porções. Nós temos o encéfalo, que é tudo isso aqui, e da base do encéfalo, através aqui das vértebras, a medula espinal, ela atravessa a nossa coluna vertebral, tá bom? Vai mais ou menos até uns 30, 40 centímetros descendo aqui, aqui para baixo. Daí vai começar um outro sistema, né? Que é o periférico, mas o sistema nervoso central, ele é formado de encéfalo e de medula espinal. O encéfalo, por sua vez, né? Ele é dividido em cérebro, que constitui a maior parte da massa, né? Formado pela substância branca e substância cinzenta, certo? Temos aqui, que é responsável pela nossa aprendizagem, as emoções, as lembranças, o nosso cognitivo. Temos o cerebelo, que é responsável pelo nosso equilíbrio, fica aqui na parte mais da nuca, tá? Essa aqui é a parte da frente do nosso rosto, e aqui é a parte mais da nuca. E temos o tronco encefálico, né? De onde vai partir a medula espinal. Como eu falei, né? O encéfalo é a parte da região que é responsável pela inteligência, memória, emoções, pelo equilíbrio, né? Já que a gente fala também do cerebelo. E temos a medula espinal, que é a continuação do encéfalo. Ela é responsável pelo estímulo que nós chamamos de ato reflexo. O que é o ato reflexo? É quando a gente bate, por exemplo, faz um testezinho no neurologista, né? Quem já foi neurologista deve ter feito esse exame. Do neurologista pegar um martelinho e bater na perna, né? E esse impulso, né? Esse estímulo que foi dado aí no seu joelho, né? Aqui na parte da frente do joelho, na patela, ele vai até a medula espinal. E de lá volta com a resposta. Para que o meu músculo, da minha perna, possa promover o movimento, tá? Isso nós chamamos de ato reflexo. A mensagem, ela não vai aqui para cima, para o encéfalo. Ela vai só até o nível de medula espinal. Ok? Temos agora o sistema nervoso periférico, que é o SNP. O sistema nervoso periférico, ele não vai receber o comando nem interpretar. Ele vai ser responsável por transmitir as informações enviadas pelos órgãos do sistema nervoso central e deixa os órgãos que vão responder ao estímulo percebido. Ou seja, ele é formado por gânglios, por nervos, que vão conduzir essas informações do corpo para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para o corpo, né? Isso através de gânglios ou através de nervos, né? O que são gânglios, né? Os gânglios são estruturas compostas por corpos celulares dos neurônios e são envolvidos por um tecido conjuntivo. E os nervos, eles partem, né? São grupos de axônios, que também são envolvidos por tecido conjuntivo. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais ou raquidianos. Aqui a gente tem uma ideia, ó. Aqui eu tenho o encéfalo, tá? Que tem o cérebro, né? Uma parte dele. E tem uma medula. Encéfalo e medula formam o sistema nervoso central. E tudo que está de azul aqui corresponde ao sistema nervoso periférico, né? Os nervos e gânglios que partem a partir da medula espinal que vão levar informações para todas as partes do nosso corpo. Ok? O sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois tipos, né? Nós temos o somático e o visceral. O somático, ele está relacionado com ações conscientes, ou seja, com atos voluntários, né? Andar, falar, né? Você só fala se você quiser, você só anda se você quiser. Se você só movimenta um braço se você quiser, Então, ele é acionado nas ações conscientes do meu corpo. E o sistema nervoso autônomo, também chamado de visceral, ele tem um comando involuntário. Ou seja, para o meu coração bater, não precisa de uma ordem. São ações inconscientes. Então, o meu sistema nervoso autônomo, ele vai agir sobre os meus batimentos cardíacos, sobre os meus movimentos respiratórios, tá? O movimento das vísceras, o controle da minha digestão. E, por sua vez, o autônomo é dividido em dois tipos, né gente? O simpático e o parasimpático, que a gente vai ver mais adiante. Aqui a gente tem o sistema nervoso periférico, sendo dividido em dois tipos. Autônomo e somático, tá? O autônomo, as ações involuntárias do meu corpo, ele se divide em parasimpático e simpático. E o sistema nervoso somático, periférico somático, ele vai ser responsável pelas ações conscientes, né, do meu corpo. Ele recebe processos, informações da pele, dos músculos, dos olhos, tá? E vão transmitir essas ordens do sistema nervoso central até os músculos, ok? Então, nós temos essa divisão do sistema nervoso periférico, somático e autônomo. O autônomo, ele, por sua vez, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando é que esses dois sistemas são acionados no nosso corpo? As ações do sistema nervoso autônomo simpático, elas são acionadas em situações de estresse, de fuga, de emergência, tá? Esse sistema nervoso, ele é ativado. E o que é que ele provoca na pessoa? Taque cardíaco, que seria o aumento da frequência cardíaca, a dilatação da pupila, do olho, a boca fica seca porque as glândulas salivares inibem a sua secreção, os brônquios ficam dilatados para que você possa respirar mais e ventilar mais, né, para aquela situação de estresse. Isso acontece, por exemplo, quando você vai numa montanha russa, tem pessoas que têm um pavor, né, de falar em público, elas já ficam todas, né, dá logo um disparo ao coração, a boca fica seca e todos esses outros sintomas, tá? E também até ao se apaixonar, né, eu não sei se é o caso de vocês aí do oitavo ano. Mas o sistema nervoso parasimpático, ele é acionado em situações do dia a dia, tá? Em atividades que restauram e conservam a energia do corpo, né, como por exemplo, quando você vê uma comida interessante ou até mesmo quando você está bem com fome e vê uma propaganda, né, do McDonald's, por exemplo, você já começa a salivar só em ver aquele alimento. Então, esse estímulo, ele é de forma involuntária, mas são situações do próprio dia a dia, não é uma situação de estresse. Observe que o sistema nervoso simpático, ele tem as ações contrárias ao sistema nervoso parasimpático, como a gente vai observar agora. Aqui a gente tem o seguinte, aqui é o comportamento de vários órgãos do nosso corpo, né, quando o sistema parasimpático, ele é acionado, né, que estão sob o comando, e aqui sobre o sistema nervoso simpático. Então, observe que aqui no sistema nervoso simpático, ó, a pupila dilata, né, quando você está numa situação de estresse, de emoção, né, às vezes quando vê a pessoa que gosta, né, a pupila dilata, tá? E no, quando você está numa situação do próprio dia a dia, a pupila, ela está realmente contraída, né? Quando você está numa situação de estresse, ó, inibe a salivação, ou seja, a boca fica seca, aqui é o contrário, ó, parasimpático estimula a salivação. Enquanto que o coração dispara, né, aqui, ó, quando o sistema nervoso, situação de estresse é acionado, no dia a dia, né, ocorre uma redução dos batimentos cardíacos. Observe que quando você está numa situação de estresse, tudo isso aqui acontece. E depois que passa, você volta aqui para o, as ações normais do corpo humano, ok? Então, gente, tem essa divisão, né, do sistema nervoso, tá? Aquela primeira, aquela primeira parte que a gente mostrou, né, que mostrava toda essa divisão do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, é importante para que vocês possam, né, didaticamente estudar para o conteúdo de sistema nervoso, tá bom? Então, espero que todos já estejam com o livro. A atividade já é desse capítulo novo, do livro 3, tá bom? Espero que todos façam logo, né, hoje, certo? E na próxima aula a gente faz a correção. Então, tenham todos uma boa semana e um bom estudo. Tchau, tchau, pessoal.